Paz do Senhor meus irmãos, graças a Deus, hoje nossa lição de número 1, o nosso tema da nossa revista nesse quarto trimestre, Jesus Cristo voltará, fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da igreja e na nossa primeira aula, a doutrina das últimas coisas, nesse trimestre nós vamos ver a questão da escatologia bíblica que a doutrina das últimas coisas é o estudo da escatologia, o estudo da escatologia é o estudo da doutrina das últimas coisas, doutrina não é usos e costumes, meus irmãos, não é usos e costumes, isso são usos e costumes, doutrina não é se pode usar saia, isso não é doutrina, isso é usos e costumes, doutrina é aquilo que nós vamos estudar nesse trimestre, aonde nós baseamos a nossa fé para nós crermos, de que forma que nós cremos ou entendemos a escatologia bíblica, da forma, se a gente crê ou não crê no arrebatamento da igreja, se nós crêmos no arrebatamento secreto, se nós crêmos no milênio, se nós crêmos no universalismo, como vai falar na primeira lição, acerca dos pós-tribulacionistas, pré-tribulacionistas, universalistas, nós somos pré-tribulacionistas porque nós cremos que a igreja vai subir antes de começar a tribulação, isso é doutrina, é entender aquilo que nós cremos, em que nós cremos, não tem o cremos da Assembleia de Deus, em que nós cremos, então veja que isso é doutrina, agora, a questão de muitas coisas, meus irmãos, são usos e costumes, amém? Então vamos lá, o nosso texto do dia que está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, diz assim, mais o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grandes estrondos, os elementos ardendo se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão, então o dia do Senhor é um dia que ninguém sabe, ninguém sabe, eu, para mim, claro, eu tenho que Jesus sabe, ah, mas Jesus falou que nem ele sabia, Jesus não sabia como homem, mas como Deus, Jesus tem todo conhecimento, todo entendimento, então Jesus como Deus sabe, Jesus como homem, com certeza, provavelmente não sabia, mas Jesus Deus sabia, e aqui nós vemos que esse dia vai chegar, esse dia é esperado, não só por nós, outros já esperaram este dia, e como nós vemos nessa lição, já marcaram datas, mas, irmãos, nós temos que esperar Jesus vivendo um evangelho simples, vivendo um evangelho ao qual nós buscamos estar na presença de Deus em todos os momentos, nós nos esforçamos a estar em Deus em todos os momentos, e aqui na nossa síntese, estudar a respeito do fim de todas as coisas, à luz da Bíblia, traz consolo e esperança para o crente, e glorifica aquele que tem o controle da história, Jesus, nós temos que mudar a nossa cultura na questão de estudo, jovem, precisa estudar, não tem jeito, as pessoas se esforçam para estudar na faculdade, se esforçam para quando estuda, mas nós também temos que nos esforçar na escola dominical, nós temos que nos esforçar para entendermos essas coisas, por exemplo, aqui no texto bíblico de 2 Pedro 3, de 1 ao 12, quando o apóstolo Pedro estava escrevendo, ele está dando toda a diretriz daquilo que vai acontecer, e também fala para não nos arrependermos, tem muitos hoje que não sabem o que é se arrepender, para nós termos uma ideia, e o apóstolo Pedro aqui nessa passagem bíblica, no versículo número 3, sabendo primeiro isto que, nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, o que são escarnecedores? São enganadores, são aqueles que enganam as pessoas, são aqueles que escarnecem, que zombam da fé cristã, da doutrina cristã, então veja meus irmãos, que nós temos que estar estudando, para nós entendermos e não sermos enganados, porque aqui, vamos aqui na nossa introdução, as mensagens a respeito das últimas coisas, nos concedem a esperança necessária, para conhecermos a vontade divina, para nós até que o Senhor volte, irmãos, a gente está querendo ir para um lugar, que a gente, não é que a gente não vai saber onde é, mas a gente não tem nem noção, muitos de nós não temos nem noção, do que é a doutrina dos últimos dias, não temos a noção do que é céu, do que é inferno, não temos a noção, por que eu quero ir para o céu? Você já parou para pensar, meu irmão, por que você quer ir para o céu? Já parou para pensar, quer ir para o céu com medo de ir para o inferno, ou quer ir para o céu porque ama Jesus? Então, aqui no tópico 1, a doutrina das últimas coisas e a Bíblia, o que é escatologia? A escatologia é o estudo da doutrina das últimas coisas, como nós falamos no começo, é uma forma, vamos dizer assim, para sintetizar, para sintetizar aquilo que é um estudo do apocalipse, um estudo dos últimos dias, é apenas uma, só para sintetizar, essa palavra escatologia, é só para sintetizar aquilo que vai acontecer, ou que já está acontecendo, então, escatologia é o estudo da doutrina das últimas coisas, na parte 2, o Espírito Santo nos ajuda no estudo da escatologia, com certeza irmãos, com certeza, porque se o Espírito Santo de Deus não nos ajudar no estudo da escatologia, nós vamos falar muita bobagem, vamos tirar muitas convicções que não convêm, e vamos começar a marcar datas, como muitos já fizeram, acerca de Jesus, vamos querer desvendar segredos, que às vezes não tem nenhuma importância, alguns falam que em ano tal vai acontecer isso, que daqui a 3 anos vai acontecer aquilo, porque a Bíblia fala, porque, irmãos, a escatologia faz com que nós venhamos a ter cada vez mais fé em Cristo, e quando acontecer alguma coisa, a gente vai, claro, fazer relação com a palavra de Deus, mas com entendimento e sabedoria, e principalmente uma coisa, responsabilidade, aqui na parte 3, Deus fala a respeito do futuro, o Senhor chamou Abraão e prometeu que o seu futuro seria magnífico, e que sua família seria tão numerosa quanto as estrelas do céu, irmãos, a gente vê aqui, que Deus se preocupa com o futuro, Deus fez a promessa para Abraão, e nós vemos que não é só nós que cremos em Abraão não, os muçulmanos também creem em Abraão, não creem em Jesus, mas creem em Abraão, e outra coisa também, quando a gente fala a respeito do futuro, quantas profecias bíblicas nós temos na Bíblia falando do futuro, falando dos últimos dias, o livro de Daniel é um livro do Antigo Testamento que fala dos últimos dias, nós vemos Zacarias falando dos últimos dias, nós vemos Isaías falando de Jesus 700 anos antes, dando detalhes até do sofrimento de Jesus, e claro, outros profetas também falaram de Jesus, até Jó falou de Jesus, eu sei que o meu Redentor vive e que em breve se manifestará, então veja meus irmãos, que Deus sempre avisa o seu povo antes que aconteça algo, porque ele quer o que? quando aconteceu com Noé, antes de acontecer o dilúvio, o que Deus falou para Noé? constrói a arca que vai vir um dilúvio, Deus avisou, Deus avisa, e a forma da escatologia é para nós ficarmos com medo, meus irmãos, com pavor, as pessoas tem pavor de ler o livro do Apocalipse, tem pavor dessas coisas, porque tem medo, nós não temos que ter medo da escatologia, nós não temos que ter medo do fim das últimas coisas, o que nós temos que temer é o Senhor, e buscar Deus, não é ter medo de Deus, é buscar Deus para que a gente venha se aproximar mais de Deus, e não venhamos ficar neste mundo tão corrompido, que está se autodestruindo, e aqui no tópico 2, por que devemos estudar a Luziana das últimas coisas? para termos uma vida santa, exatamente, para nós temos responsabilidades, para nós exercemos a nossa responsabilidade, para nós colocarmos a nossa responsabilidade em prática, que responsabilidade é essa? não viver de qualquer jeito, não andar fornicando, o que é casado não adulterar, porque sabe, que a coisa, aquilo que está dizendo na Bíblia é muito sério, e se a pessoa não se arrepender, se a pessoa não se redimir, ela vai ficar, ela não vai subir, ela vai para o inferno e não vai subir, ela vai ficar aqui na terra sofrendo, depois vai para o inferno, porque se ficar aqui na terra e se arrepender, ainda tem a possibilidade de ir para o céu, mas se não, vai para o inferno, então o Senhor espera, que conhecendo mais sobre o fim das coisas, vivemos de maneira santa e piedosa, mas não é viver de maneira santa e piedosa, meus irmãos, mais uma vez, aí eu preciso de viver de maneira santa e piedosa, porque, ai meu Deus, poxa Senhor, será que eu fiz um não sei o que, e agora, estou falando de coisas corriqueiras, meus irmãos, eu esbarrei no meu irmão, não pedi perdão, será que eu vou para o céu, ai meu Deus, irmãos, não é ter pavor, não é ter medo, é ter consciência, é estar consciente, daquilo que vai acontecer, então, a doutrina das últimas coisas, nos leva, como aqui na parte aqui, na escrita aqui, está dizendo, para ter uma vida santa, para ter uma vida buscando a Deus, quando peca, se arrepende, quando faz alguma coisa, se reconcilia, e essa busca pelo Senhor, para agradar a Deus, essa tem que ser a mentalidade, a doutrina das últimas, não é ter pavor, ai meu Deus, e agora, quando começar a grande tribulação, o que eu vou fazer, a pessoa já está pensando em ficar, enquanto muitos querem subir, a pessoa já está fazendo o plano, para se ficar, então, veja, que isso, acaba sendo nocivo, para a fé de muitos, e aqui, na parte 2, para estarmos sempre alertas, Deus em nenhum momento da história, teve o desejo de alarmar os homens, isso é, deixar os sobressaltos, alvoroçados, acerca dos fatos futuros, Jesus não quer, que ninguém fique, desesperado, meus irmãos, a escatologia bíblica, não é para deixar ninguém, desesperado, a escatologia bíblica, serve para nós, termos entendimento, das coisas que vão acontecer, não é para ninguém ficar alarmado, Jesus não fez a revelação, para João, na ilha de Pátima, acerca dos últimos dias, para João ficar desesperado, fez para conscientizar o povo, das coisas que vão acontecer, das coisas que vão acontecer, Jesus, ele, ele traz a revelação para João, para que nós venhamos ser conscientes, estarmos conscientes, que as coisas que estão acontecendo, não estão acontecendo por acaso, mas estão acontecendo, porque Deus está permitindo, Deus está no controle, e a tendência é piorar, nós temos a consciência, que as coisas estão acontecendo, e que a tendência é piorar mesmo, é piorar, e Jesus vai arrebatar a sua igreja, para termos esperança, e sabemos combater as heresias, as heresias são várias, irmãos, são várias, como eu citei para os irmãos, e aqui também nessa parte vai falar, acerca do universalismo, que acha que, todo ninguém vai se perder, todo mundo vai para o céu, até o inimigo da nossa, até o diabo vai ser salvo, todo mundo vai ser salvo, do aniquil, de as pessoas serem aniquiladas, no caso, sofrer por um tempo no inferno, depois sair de existência, nunca mais existir, ou seja, é como se nunca tivesse existido, então as pessoas creem nisso, muitas heresias, que para nós, aí que eu digo, essa doutrina para eles, fazem sentido, do universalismo, de ser aniquilado, do pós-tribulacionismo, os pós-tribulacionistas, creem que não haverá arrebatamento secreto, não haverá arrebatamento em duas fases, claro, para nós, isso não faz sentido, mas eu não critico, meus irmãos, essa doutrina, não vou chegar, está tudo errado, não, meus irmãos, para mim, o que faz mais sentido, é o pré-tribulacionismo, ou seja, antes, antes de começar a tribulação, a igreja vai ser arrebatada, é o que para mim, faz mais sentido, agora, rejeita, aí tem que rejeitar totalmente, não tem como, não é que nós estamos abrindo uma brecha, para dizer, mas se Jesus não for, se a gente não for arrebatado, então a gente vai ficar, para a grande tribulação, irmãos, tem muitos que creem nisso, mas eu creio que não, eu creio que não, é que quando falar, que o universalismo, até o diabo vai ser salvo, os demônios vão ser salvos, é muito pesado, falar que as pessoas, vão ser aniquiladas, é muito pesado, está muito a mente fora, então nós temos que tomar cuidado, com essas heresias, e tem muitos hoje, que estão deixando, o entendimento pentecostal, a doutrina pentecostal, para se apegar, a doutrina reformada, principalmente do pós-tribulacionismo, o pós-tribulacionismo, não é tão difícil, meus irmãos, você vai passar para a grande tribulação, e Jesus vai vir, não, está marcada, quando vê o céu, assim, 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 como acontece, que nós entendemos, que essa seria, a segunda vinda, no momento, que Jesus viria, depois de três anos e meio, Jesus antes de três anos e meio, vem arrebatar a igreja, que é o que nós queremos, e quando ele viesse, para livrar, os judeus, do mundo, do cerco, do mundo, do cerco do anticristo, aí nós entendemos, que essa parte, que o sol vai se escurecer, assim como está em Mateus 24, para nós faz mais sentido isso, então veja, que isso, claro, vem rondando, né, e muitos têm aderido, tem que estar se, não vai ser, está aderindo, esse tipo de, de ensinamento, né, as pessoas acreditam, naquilo que elas querem, as pessoas desejam, né, ver, e acatar, ou, ou, como, como regra de fé, ou como prática do dia a dia, aquilo que eles querem, né, porque fala que, João Nelson Darby, que começou com isso, não, João Nelson Darby, ele apenas, sistematizou, aquilo que já existia, porque também, lá na igreja primitiva, eles já, eles já esperavam, é, o arrebatamento da igreja, não está falando exatamente, do arrebatamento da igreja, eles já esperavam, eles já esperavam isso, então veja, que quando Jesus, ele foi assunto aos céus, o que o anjo fala, olha, esse mesmo Jesus, que vocês estão vindo subir, é o mesmo Jesus, que vai voltar, para os judeus, então perceba, que tudo isso, que nós vemos, né, nos dá um entendimento, de que, que o arrebatamento da igreja, ele é, uma coisa, que vai acontecer, né, alguns dizem, que é a doutrina de homens, mas as pessoas, as vezes citam histórias, principalmente, eu citei, de João Nelson Darby, mas tem que aprofundar, exatamente, aquilo que é, a história, da menina, que a menina, antes disso, ele já estava fazendo estudo, ele já estava procurando, e depois os irmãos procuram na internet, assim, que a gente não dá tempo, para a gente falar, de falar tudo, no tópico 3, vivendo a esperança cristã, o retorno iminente do noivo, por que que é iminência, meus irmãos, é algo que vai acontecer, com certeza, iminente, vai acontecer, está determinado, vai acontecer, então, a essência da doutrina cristã, a respeito da escatologia, está relacionada, à expectativa, do iminente retorno, do Senhor Jesus, para buscar, a sua noiva, quando nós vemos lá, na questão, da parábola, das dez virgens, dá para nós entendermos, termos um entendimento, da ser que, que era um casamento, mas o noivo, demorou para voltar, eles estavam esperando, ficaram cansadas, as damas de honra, vamos dizer assim, ficaram cansadas, e agora, não vai vir, e começaram, não tinha uma reserva de azeite, e aquelas que tiveram, entraram com o noivo, para as bodas, continuaram acompanhando, e aquelas que não tiveram, não podiam, porque não tinha luz, não tinha um som, não tinha, tem um simbolismo, uma analogia bíblica, mas o que nós percebemos, é que Jesus, ele vai voltar, para arrebatar a sua igreja, mas as pessoas hoje, vivem como se isso, nunca fosse acontecer, como se fosse uma coisa, não, isso aí, é coisa para acontecer, mas olha, vai acontecer muito, muito, lá na frente, não meus irmãos, é algo que está, cada vez mais perto, e uma coisa, a gente tem que ter uma certeza, se Jesus não voltar, coletivamente, Jesus pode voltar, individualmente, ou seja, a gente pode morrer, será que a pessoa, não pensa nisso, então por isso, que é interessante, de suma importância, que nós venhamos, ter a nossa vida, no altar, de Deus, amém, e a parte 3, a bem-aventurada, esperança do crente, o crente, no Senhor Jesus, ele tem que ter anseio, por este dia, ele tem que ter vontade, da volta de Jesus, ele tem que amar Jesus, para desejar, que Jesus arrebate, a igreja, como eu citei no começo, não é Jesus arrebatar, a igreja, e ir morar com Jesus, com medo de ficar, ir para o inferno, não, nós temos que desejar, estar com Jesus, nós temos que amar Jesus, nós temos que fazer, meus irmãos, e a nossa esperança, é essa, é o arrebatamento, da igreja, tanto sofrimento, nessa terra, tanta coisa acontecendo, então veja, que o arrebatamento, da igreja, aos sete anos, as bolas do cordeiro, para nós, faz muito mais sentido, de ser pré-tribulacionista, do que pós-tribulacionista, quem quer ficar aqui, na grande tribulação, fica à vontade, eu não quero, eu não quero, ficar aqui, na grande tribulação, irmãos, eu quero ser arrebatado, com a igreja, eu quero estar esperando, o Senhor Jesus, porque, é muita coisa, diverge, na doutrina, acerca do, pró-tribulacionismo, porque o, pró-tribulacionismo, ele, é a teoria do bate-volta, como diz um pastor, é a teoria do bate-volta, no pós-tribulacionismo, a igreja, não vai para o céu, porque a igreja, encontra com Jesus, e já desce para a terra, para viver o milênio, mas a igreja, arrebatada, do pré-tribulacionismo, da doutrina, do pré-tribulacionismo, a igreja, vai para o céu, tem sete anos, das bolas, enquanto o negócio, está pegando aqui, a igreja, está lá no céu, sete anos, de bolas do cordeiro, e está ali, depois, ela vai vir, com Jesus, e vai estar com os seus santos, vai descer, a Bíblia fala, que vai descer com os seus santos, Zacarias fala, acerca disso, que vai descer com os seus santos, com milhares dos seus santos, quem é o seu santos? É a igreja, então como é que Jesus vai arrebatar a igreja, arrebata a igreja nos ares, e antes de Jesus pisar no monte da sua livreira, essa mesma igreja, nem sobe para o céu, já vem, já desce com, não irmão, não faz sentido, mas tem muita gente, eu respeito quem discorda, quem pensa de outra forma, cada um, né, pensa do jeito que quer, mas para cada um faz mais sentido uma doutrina, para mim faz mais sentido a doutrina do pré-tribulacionismo, amém? E a nossa conclusão, o estudo da escatologia bíblica nos mostra, não apenas como será o fim de todas as coisas, mas também a glória do nosso Salvador Jesus Cristo, aguardamos a sua vinda, pois sabemos que estamos neste mundo de passagem, a cidade santa nos aguarda, então nós temos que desejar estar com Cristo, nós temos que desejar o arrebatamento, nós temos que desejar a volta de Jesus, nós temos que desejar isso, que isso meus irmãos, realmente será um dia glorioso, viver na eternidade com Jesus, vai ser maravilhoso, amém? Que Deus abençoe os irmãos, fique na paz, você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidíssimo a se inscrever, e que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E aí O que é isso?